Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. O comércio de produtos usados pela internet é um mercado em alta no Brasil. Roupas, móveis e eletrodomésticos estão entre os itens mais vendidos. A compra de segunda mão pode render uma boa economia. Possivelmente você já ouviu falar que panela velha é que faz comida boa. A frase é bem conhecida, mas não seria a única razão para Maria comprar essa usada. Vai economizar também, né? Porque as coisas estão muito caras. É, talvez por isso o preço dos chamados produtos de segunda mão para casa tem atraído cada vez mais brasileiros. No primeiro semestre de 2023, a OLX, plataforma online de compra e venda de usados, registrou cerca de 24 transações por minuto nas categorias de bens de consumo, que abrangem itens para casa. Alta de 30% nas vendas, em comparação com o mesmo período do ano passado. E se as vendas de usados crescem no mercado virtual, em lojas físicas como essa aqui, não é diferente. O último levantamento do SEBRA, inclusive, mostrou que só no primeiro semestre de 2022, foram abertos pouco mais de 2.300 estabelecimentos de vendas de produtos de segunda mão no Brasil. 74 a mais do que no mesmo período de 2021, quando esse tipo de comércio virou tendência, em meio à pandemia da Covid-19. Segundo o economista Alessandro Azoni, o impulso surgiu do cenário de incerteza econômica. Nós tínhamos uma insegurança muito grande de ter a continuidade no nosso trabalho. Então, nosso recurso era escasso. Então, quanto mais nós economizarmos, mais nós conseguíssemos economizar, melhor. Então, buscar esse tipo de produto se torna muito atrativo. Mas ele diz que o ramo segue em tendência de alta, e não só pelo bolso. Virou questão de consumo consciente. Você evita o acúmulo de coisas, né? Depois que eu uso, que a gente usa, a gente também doa também. A gente doa para as outras pessoas. É para ser mais reutilizável. Ser utilizável. E com o trabalho realizado nesse bazar na Zona Sul da capital paulista, a natureza ganha e as crianças da Associação de Assistência à Criança Deficiente também. Toda verba arrecadada aqui é revertida à ACD, que realiza cerca de 800 mil atendimentos por ano no Brasil. Então, você está fazendo alguma coisa legal, ajudando as crianças e comprando coisas que realmente você acaba curtindo. A produção de automóveis, veículos, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil registrou alta de 24% em agosto deste ano, na comparação com o mês anterior. Dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, mostram que foram produzidas 227 mil unidades no período. Já em relação a agosto de 2022, houve uma queda de 4,6%. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, a produção foi 0,4% menor, comparando com o mesmo período do ano passado. As vendas recuaram 0,4% no mês. E no ano, o setor registra avanços de 9,4%, totalizando 1,4 milhão e 430 mil veículos. As exportações caíram 26,2%. No ano, o setor acumula vendas externas de 292 mil unidades, queda de 12,8% sobre o mesmo período de 2022. Segundo a Anfávia, o dado mais preocupante é como o Brasil está perdendo mercado nos países próximos. O estudo revela que a América Latina está recebendo produtos asiáticos, principalmente chineses, em volume muito acima do que era o histórico. A participação da China nessas exportações é de 21,2%. O levantamento traz ainda os resultados de licenciamento no país. A quantidade de veículos licenciados caiu cerca de 7,9% no mesmo período. Ainda falando sobre economia, a produção industrial no Brasil teve uma leve queda em julho. Segundo o IBGE, em 12 meses, a atividade registrou estabilidade. A produção industrial brasileira teve queda de 0,6% em julho na comparação com o mês anterior. A baixa natividade interrompeu dois meses seguidos de taxas positivas, junho e maio. Dados do IBGE demonstram que, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção caiu 1,1%. Com esses resultados, a indústria brasileira acumula queda de 0,4% no ano e, na somatória de 12 meses, a variação é nula. O índice mensal veio abaixo das expectativas dos analistas. O consenso Refinitiv, que reúne as principais projeções do mercado, estimava queda de 0,3% em julho. Na comparação anual, a projeção era de um recuo de 0,5%. De acordo com os dados do IBGE, três das quatro grandes categorias econômicas e 15 dos 25 segmentos pesquisados tiveram queda na produção em julho. Entre as atividades, os maiores recuos foram de veículos, automotores, reboques e carrocerias, indústrias extrativas, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, e máquinas e equipamentos. Agora vamos falar sobre a realidade de muitos brasileiros. Um de cada três depende de renda extra ou chamado bico para conseguir pagar as contas no fim do mês. Um mês inteiro de trabalho em contrato CLT, numa rotina árdua, que na maioria dos casos consome quase o dia todo do trabalhador. Isso deveria ser o suficiente para arcar ao menos com os custos básicos da sobrevivência. Mas quando o pagamento cai, a conta não fecha. Sempre vai empurrando, empurra com a barriga por um mês, por outro mês, sempre uma dívida. Quando a gente põe na caneta não dá, né? Não somando, tem vários descontos também, né? Que a gente sabe que toda empresa desconta um monte de coisa e quando vai ver, o salário não dá. Essa é a realidade de 31% da população do país. São cerca de 52 milhões de brasileiros que contam com os chamados bicos, além do trabalho formal para complementar a renda e manter as contas em dia. A necessidade de renda extra foi analisada na Pesquisa Nacional sobre Desigualdades, desenvolvida pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. Ao todo, 2 mil pessoas foram ouvidas em 127 municípios do país. O levantamento revela queda no número de brasileiros que recorrem ao bico em relação ao verificado no ano passado, quando 45% dos entrevistados contavam com trabalho extra para sobreviver. Apesar da redução, a doutora em Educação Financeira, Ana Rosa Vilches, diz que o montante atual ainda é grande. Esses 31% com certeza é voltado à falta de educação financeira que o brasileiro tem por quê? Porque foi lhe dado crédito e não lhe foi ensinado como cuidar desse crédito. Muitas vezes eu entendo o meu cérebro, minha mente registrou que eu fui contratado por um valor X, só que na minha conta não cai exatamente esse valor X, só que eu continuo vivendo no padrão que eu entendi que eu iria receber o meu salário. Chega próximo ao final do mês e eu não consigo, eu tenho que ver de onde eu vou tirar esse valor. Então assim eu vou atrás de uma renda extra. A renda extra do Tarcísio vem dos vídeos que posta na internet. Ele é servidor público, mas diz que só o salário fixo não paga suas contas. Não dá, falta o leito do menino, falta muita coisa em casa, então a gente tem que correr atrás para complementar. A especialista diz que o bico pode ser o caminho para evitar o endividamento, mas não deve ser usado para manter a casa. Porque hoje ele tem, amanhã ele não tem. E às vezes ele põe dentro do bojo. Então antes eu ganhava dois, agora eu fiz um, por exemplo, eu pintei uma parede e ganhei 500 reais. Então meu padrão agora é de 2.500 reais. Não, eu continuo com o padrão de dois. Ele vai firmar os gastos dele e o padrão de vida dele em cima do salário efetivo que entra. Este outro ele vai levar para realizar os sonhos, para fazer algo que ele queira, para ele fazer com que ele prospere em sua vida. E quando o assunto é renda extra, é preciso ter muito cuidado com as ofertas que surgem nas redes. Na internet, anúncios prometem ganhos extraordinários, com pouco trabalho. O especialista em segurança, Roberto Alves, alerta para possíveis golpes. 70% da população brasileira ganha menos de dois salários mínimos. 70%. Qualquer oferta de renda fácil, rápida, superior a essa média, é com certeza querer cair no golpe. Não existe essa possibilidade. Existem sites de pesquisa que oferecem, você pode ganhar 700 reais por mês, atendendo as pesquisas, fazendo cadastro. Agora, cheque a informação sempre. Toda vez que você vê um anúncio, cheque. Vai no Reclame aqui ou nesses sites de verificação e veja quais são os comentários em cima daquela oferta. Algo fácil, rentável, sem esforço, não existe. E olha só, jovens, adultos e adolescentes têm iniciado a vida financeira cada vez mais cedo. Os pais têm decidido trocar as mesadas pela arrecadação bancária. O reflexo disso é a quantidade de jovens com conta bancária, que saltou de 18 milhões para 26 milhões no país em cinco anos. De acordo com o Banco Central, o número de pessoas entre 15 e 24 anos com contas em banco no Brasil aumentou 8 milhões nos últimos anos. Segundo o BC, jovens, adultos e adolescentes têm iniciado cada vez mais cedo a vida financeira. O levantamento mostra que os pais têm decidido trocar as mesadas físicas pelas contas bancárias. Essa iniciativa tem movimentado o setor financeiro, principalmente os bancos digitais. Por isso, várias instituições estão criando serviços exclusivos para esse tipo de público. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, recomenda que os jovens tenham cuidado na abertura de contas. A entidade destaca a importância do acompanhamento dos pais aos filhos durante o processo de cadastramento para evitar que caiam em golpes. A FEBRABAN também orienta o consumidor para que nunca compartilhe número de cartões, de contas ou senhas. Segundo a Federação, os bancos nunca ligam para o cliente para solicitar informações pessoais. E falando agora sobre saúde, a Anvisa aprovou uma medida que permite que farmácias e drogarias façam entregas em domicílio de medicamentos de uso controlado. Para fazer a entrega, valem as mesmas regras da venda presencial. Até o dia 21 de setembro, a entrega de medicamentos controlados em domicílio já estava permitida, mas de forma temporária. Só que agora, a diretoria colegiada da Anvisa aprovou a medida que permite a continuidade desse serviço. Por meio de nota, a Anvisa informou que decidiu incorporar a mudança à legislação vigente, considerando os benefícios para a população e o atendimento dos requisitos de controle estabelecidos. Assim, a permissão de entrega remota será incluída na portaria que regulamenta a entrega e a venda de medicamentos sujeitos a controle especial no país. E para fazer a entrega desses remédios controlados, continuam valendo as mesmas regras da venda presencial. O passo a passo é o seguinte, primeiro o estabelecimento deve buscar a receita médica ou solicitar o envio de forma eletrônica. Depois, o farmacêutico deve conferir as informações da receita e já orientar o paciente sobre os cuidados necessários. E aí, quando receber o medicamento, o paciente assina a receita e a entrega ao entregador. Essa receita deverá ser levada às farmácias e drogarias para que sejam mantidos os registros para acompanhamento do paciente e fiscalização pelas autoridades sanitárias. Essa entrega remota passa a ser permitida para estabelecimentos privados, públicos e também para programas governamentais. Já pela internet, a venda de medicamentos controlados continua proibida, segundo informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As ações da campanha do Setembro Amarelo de combate ao suicídio pelo país já começaram. No Rio de Janeiro, a Fundação Graça de Comunicação realizou um evento para os moradores da Cidade de Deus. E nas ruas de Salvador, o projeto foi promovido pela Fundação Graça da Bahia. Acompanhe. Coletes e balões amarelos para fazer referência à campanha de conscientização sobre o suicídio na Bahia. Nas ruas de Salvador, o grupo de voluntários encenou e cantou palavras de amor e valorização da vida. Jesus morreu para que você tivesse vida. A ação promovida pela FUNGRAB e a Fundação Graça da Bahia levou mensagens de esperança a quem mais precisa. Você é um espelho. E eu conheço a imagem. A conhecer o seu. Você é precioso. Além disso, uma palestra sobre prevenção do suicídio também foi realizada. É um trabalho social lindo. Imagine, nós temos aqui bem mais de 100 pessoas. Olha lá, você não está sozinho ou sozinha. Pode ver ali outra dando o abraço ali, abraçando as pessoas. Vejam bem, em todas as partes dessa localidade nós temos equipes aqui trabalhando nesse intuito, nesse propósito. Abençoar, ajudar. Olha bem, minha esposa, inclusive, está ali agora abordando uma senhora. Está ali abordando uma senhora, falando do amor de Deus para uma senhora. Tem sido de grande valia esse trabalho aqui da FUNGRAB, aqui no estado da Bahia. Já o estado do Rio de Janeiro é atendido pela FUNGRACO, a Fundação Graça de Comunicação. Lá, o palco da ação desse fim de semana foi a Cidade de Deus, que também recebeu uma palestra sobre a campanha. A gente sabe que a questão da depressão é algo que tem envolvido muitas pessoas, tem atingido muitas pessoas. E muitas pessoas acabam sofrendo de uma forma silenciosa. Então, eu creio que tanto para aquela pessoa que está sofrendo com algo semelhante, ou alguém que tem alguém sofrendo, isso é uma maneira dela poder, de alguma forma, auxiliar essa pessoa e aquela também poder buscar o auxílio, que é isso que nós esperamos aqui hoje. Os moradores da comunidade ainda contaram com uma série de serviços oferecidos pela Graça em Ação, parceira do projeto. Teve atendimento médico com verificação dos sinais vitais, eletrocardiograma com prelaudo, tipagem sanguínea, fisioterapia, eletroterapia, avaliação com nutricionista, atendimento psicológico, auxílio em serviço social e orientação jurídica. Eu acredito que hoje aqui a gente vai ter um número excessivo de pessoas que vão sair daqui bem felizes, né, com aquilo que elas irão conseguir. Tanto no Rio quanto em Salvador, as fundações idealizadoras dos projetos da campanha Setembro Amarelo têm parceria com a Igreja Internacional da Graça de Deus e colocam a fé como principal meio de valorização da vida. O caminho para a redução dos números do suicídio. Anualmente, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Uma estatística que poderia ter sido engrossada pela Rosimar alguns anos atrás. Veio a primeira tentativa de suicídio, onde eu tentei dar um tiro na cabeça. Djavan não tentou, mas chegou bem perto da morte. Até pensar em tirar minha vida, eu pensei. Ambos foram consumidos pela depressão no passado. Pensaram que para eles não havia saída. Mas tudo mudou. Comecei a frequentar os cultos, cheguei na igreja e ouvi palavras maravilhosas e depois eu fui para o show da fé. Fui tentando entender o que Deus tinha para mim e Deus foi trabalhando. Eu vi aqui o pastor Jaime também, né? Ele teve essa questão de ataque de pânico. Ele dizia, toda vez que o mal vier, você diga, não temas que eu sou contigo, não te assombro que eu sou teu Deus. E aí eu usei aquelas palavras, peguei para mim e fui me firmando. Foi o mesmo caminho trilhado por Rosimar. Hoje uma mulher realizada, feliz, movida pelo Espírito Santo. Jesus me resgatou, ele tirou da lamaçal de lamas. Deus me deu essa palavra e me trouxe para o reino do Filho da Luz, né? Jesus hoje é tudo para mim. E novas histórias como essas já começam a ser escritas por meio das ações de combate ao suicídio realizadas nesse fim de semana. E a campanha continua. A FIC, Fundação Internacional de Comunicação, realizará ações de conscientização em São Paulo no dia 16 de setembro. E no dia 18, uma palestra de prevenção ao suicídio será realizada em Vitória pela FUEZA, a Fundação Espírito Santo de Comunicação. E veja a seguir, futuro do PIX. Banco Central quer opção em pedágios, ônibus e compras parceladas. E ainda, Expresso Aeroporto, que liga São Paulo a Guarulhos, começa a operar e facilita a mobilidade na maior metrópole da América Latina. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta e olha só, o Banco Central informou que em breve o PIX pode ser usado em novas finalidades. O relatório de gestão da ferramenta prevê que a forma de pagamento pode ser empregada até no transporte público. O Banco Central informou que o PIX vai poder ser usado futuramente em outros casos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público. A informação consta no relatório de gestão do PIX. O documento traz uma análise sobre os primeiros anos de funcionamento da ferramenta de pagamentos. entre 2020 e 2022, além de previsões sobre novas funcionalidades que podem ser incorporadas em breve. O Banco Central também reafirmou que o PIX pode ser usado em operações internacionais, viabilizando remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens de serviços no exterior. No mês passado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o PIX poderia ser uma alternativa ao cartão de crédito. No relatório, divulgado nesta segunda, o Banco Central informou que existe a possibilidade de estabelecer regras que viabilizem mecanismos de garantia, possibilitando que o PIX seja utilizado para pagamentos a prazo ou parcelados. E ainda falando sobre a ferramenta de pagamentos mais usada no Brasil, fica um alerta. Quase metade dos usuários do PIX já sofreram tentativa de golpe, diz um estudo realizado pela Fintech, que também mostra golpes mais recorrentes. A pesquisa revela que 42% dos usuários do PIX já sofreram algum tipo de tentativa de golpe. E 9% dos entrevistados foram efetivamente vítimas de ações criminosas ao utilizarem a ferramenta. Entre as vítimas, 15% pertencem às classes D e E, 9% à classe A, 6% são da B e 7% da C. E são pessoas de todas as idades que caem igualmente nesse tipo de fraude. Segundo o levantamento, cerca de 9% das vítimas têm entre 18 e 39 anos. Quase a mesma porcentagem entre 40 e 59. E só um pouco a mais tem acima de 60. Os dados foram levantados por meio da Lei de Acesso à Informação, junto ao Banco Central, que informou que no ano passado, 1 milhão e 700 mil solicitações de devolução do PIX foram feitas pelo Mecanismo Especial de Devolução do BC. Mas 7 em cada 10 solicitações foram rejeitadas justamente por falta de saldo ou encerramento da conta que recebeu o dinheiro, o que dá indícios de um possível golpe. A empresa responsável pelo estudo informou que o PIX passou a aparecer na maioria dos casos que chegam até o seu SOS golpes. Por isso, há necessidade de entender esse tipo de fraude. A pesquisa online da Fintech foi realizada com uma amostra de 1.910 brasileiros. E olha só que alarmante, quase todos os ultraprocessados no Brasil têm ingredientes nocivos à saúde, de acordo com um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a USP. Aquele iogurte natural, o pão com vários grãos e até a sopinha light. O que parece fazer bem pode esconder muitos ingredientes nocivos. E não são apenas alguns dos ultraprocessados vendidos no supermercado não, mas quase todos. Um estudo analisou 10 mil desses produtos, inclusive aqueles com rótulos que chamam a atenção de quem preza por uma vida mais saudável. Em cerca de 99% deles, foram encontrados altos índices de sódio, açúcares, gorduras e outros aditivos, considerados vilões à saúde. O estudo desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, com colaboração de outras instituições, foi publicado no periódico Scientific Reports. Segundo o Nupense, na chamada classificação nova, os itens analisados não são propriamente alimentos, mas sim formulações de substâncias obtidas por meio do fracionamento dos alimentos naturais. Nós classificamos quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, né? Então, esse nome a gente já fala, nossa, passou por muito processo dentro da indústria. E por, devido a esse fato, acaba perdendo muitos nutrientes. Então, quando a gente vê, a gente até pode chamar de alimento de caloria vazia. Por quê? É um alimento que você sim vai consumir, você vai obter energia, que são aquelas calorias, Mas e nutrientes? Será que ele oferece? A nutricionista clínica Vanessa de Santos alerta sobre os males causados pelos ultraprocessados. Se a gente come em excesso esses alimentos, eles vão trazer o maior risco de termos doenças crônicas não transmissíveis. Então, só para a gente ter ideia, as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte. Então, pode aumentar o risco dessas doenças. Assim como diabetes, hipertensão. E vale lembrar que antes a gente pensava assim, essas doenças são das pessoas mais idosas, né? E hoje não. As pessoas jovens, elas apresentam em grande prevalência essas doenças, justamente devido aos hábitos alimentares. E se tem excesso de ingredientes nocivos em produtos que parecem saudáveis? E imagine então naqueles que são vilões conhecidos do público há muito tempo, como salgadinhos e refrigerantes, por exemplo. Segundo a pesquisa, existem evidências da relação entre os corantes de alguns produtos com o desenvolvimento de vários tipos de câncer e problemas neurológicos. Como, por exemplo, TDAH, doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer. Então, a gente tem que tomar cuidado com o consumo excessivo desses alimentos. A especialista destaca a importância de ler os rótulos para identificar os alimentos menos processados. O primeiro ingrediente da lista sempre é o que contém maior quantidade neste alimento. Então, observe para ver se é um alimento de boa qualidade. Além disso, observe a quantidade de sódio, açúcar e de conservantes. Prefira sempre os que têm menor quantidade desses ingredientes. É claro que a indicação é dar preferência aos alimentos in natura. Mas a nutricionista diz que se a pessoa souber escolher os minimamente processados, a saúde já agradece. Já que não conseguimos fugir, lembre-se sempre, o equilíbrio é a melhor solução. E mudando de assunto, olha só, a nossa rádio presente em quase todo o Brasil agora chega a qualquer lugar do mundo com o seu novo aplicativo de celular. Acompanhe. A nossa rádio está ainda mais perto de você. Na verdade, há apenas um clique de distância. É que agora você acessa a nossa rádio pelo celular. O app gratuito já está disponível na loja de aplicativos para iOS e Android. É só baixar e aproveitar toda a programação de onde você estiver. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo à nossa rádio. Além da programação geral, no aplicativo é possível acessar o conteúdo local de todas as cidades onde a nossa rádio está. A gente fala que nós temos sete players, né? São sete rádios. Então nós temos São Paulo, nós temos Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Vitória e Porto Alegre. Então você consegue ouvir a programação dessas rádios dentro de um único aplicativo, do aplicativo da nossa rádio. Aqui tem música para todos os gostos. E é claro que na nossa rádio, A palavra também é ministrada em programações comandadas por pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus e no Devocional Diário Semeando a Fé com o missionário R.R. Soares. Amigos, que coisa linda estar olhando a palavra do Senhor Deus e meditando e recebendo a revelação. São revelações que chegam aos mais diversos ouvintes. Antes de ser uma rádio cristã, é uma rádio popular. E o que é uma rádio popular? É uma rádio que fala para o povo, para a grande massa. É para a dona de casa, é para o cara que está vindo para a igreja, é para o cara que já é membro da igreja. E principalmente para aqueles que não são membros, por ser uma programação variada, que atende todo mundo. É uma rádio do povo, literalmente isso. Então é um motivo de grande alegria, é um grande prazer sentar aqui todas as manhãs, sete horas da manhã, abrir o microfone e falar com esse povo todo. Um público que agora cresce, fica ainda mais próximo da nossa rádio por meio do app. Então dentro de cada rádio que tem no nosso aplicativo, o nosso ouvinte consegue conversar diretamente com o locutor. Ele consegue, clicando aqui nesse ícone do WhatsApp, ele consegue ter acesso ao locutor e consegue conversar com ele. E será difícil se desligar do aplicativo até na hora do culto, porque o app ainda traz a Bíblia completa, para que todos possam acompanhar a palavra no rádio ou dentro da igreja. E não para por aí. Você que de repente não é membro da igreja, quer descobrir uma igreja da graça próxima do trabalho, da casa, está no aplicativo. A agenda do missionário R. R. Soares está no aplicativo. E sem contar que o som é de primeira. Tem tudo em um único lugar, que é o nosso aplicativo, nossa rádio, observação. Aquele que tem a mesma foto, que está no nosso WhatsApp. O ícone é esse aqui. Então baixe agora mesmo e comece a usar o aplicativo da nossa rádio no seu celular. É a nossa rádio ainda mais perto de você. Antes de encerrar, olha só que bacana. Uma novidade vai beneficiar o turismo e a mobilidade da capital da Grande São Paulo. Entrou em operação o trem Expresso, que liga a capital paulista ao aeroporto de Guarulhos. Acompanhe. Inaugurada em 2018, a linha fazia o trajeto Luz e Aeroporto Guarulhos, na linha 13 Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM. Agora o trecho foi ampliado. Vamos conhecer o trem Expresso, que liga a Barra Funda na Zona Oeste de São Paulo ao aeroporto internacional de Guarulhos, na região metropolitana. Estou chegando à plataforma 10 da estação Barra Funda, acesso exclusivo do trem Expresso, que vai até o aeroporto de Guarulhos. Vamos nessa! O Terminal Internacional é o maior aeroporto do Brasil, da América do Sul e um dos maiores do mundo, sendo o segundo mais movimentado da América Latina em número de passageiros transportados e um dos 30 mais movimentados do planeta. Esse era o destino do casal Shalom e Igor. Poucos momentos antes da viagem, eles descobriram por acaso a mudança do trem Expresso e já experimentaram a nova rota. Essa questão de sair da luz atrapalhava bastante também, porque ligando com a Barra Funda, isso ajuda muito nessa transição entre municípios, Guarulhos, São Paulo, porque lá na Barra Funda fica o Terminal Rodoviário. Então quem chega de viagem por ônibus, ele tem um acesso muito mais facilitado ao aeroporto de Guarulhos. Esse trem aqui, ele é específico para viajante, você pode perceber que ele é adaptado, então você consegue levar a mala e tudo mais. Além dos viajantes que embarcam e desembarcam no aeroporto internacional de Guarulhos, outros públicos-alvo se beneficiam do trem Expresso que sai da estação Barra Funda. Moradores da Grande São Paulo e também trabalhadores do Terminal Aeroportuário estão aproveitando a novidade. É ótimo para todos os moradores aqui de Guarulhos, porque nós não tínhamos muita opção para quem vai para a região central, metrô, enfim. Para mim, principalmente, que trabalha na Barra Funda mesmo, então é ótimo, é prático, rápido. Estou vindo de lá hoje, foi questão de 40 minutos, já estou em casa, então é de grande valia para todos os moradores aqui de Guarulhos mesmo. Eu chego com mais rapidez no aeroporto de Guarulhos, é sempre tudo muito organizado, com segurança, e eu me sinto segura mesmo. Segundo a CPTM, a extensão do serviço até a estação Palmeiras Barra Funda vai facilitar o embarque de passageiros vindos de outras linhas de metrô e trem, além de terminais rodoviários intermunicipal e interestadual, agilizando a viagem. Também foi feita a ampliação da plataforma 5 na estação Luz, que antes não comportava todos os vagões do trem. O investimento total da CPTM nas melhorias foi de 158 milhões de reais. Ao chegar à estação Guarulhos, aeroporto, o usuário deve utilizar o ônibus gratuito que conecta a estação ferroviária ao Terminal Internacional. O primeiro trem expresso deixará a plataforma às 5 da manhã, saindo de hora em hora até a meia-noite. A programação será a mesma para todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. Mesmo no primeiro dia de funcionamento, os moradores sugerem melhorias para o serviço. Só poderia ter mais vezes, menos tempo, pelo menos uns 30 em 30 minutos, porque em horário de pico realmente fica bem cheio. A viagem dura em média 35 minutos, parando nas estações da Luz, Guarulhos-Secap e Guarulhos-Aeroporto. A volta para a capital também inclui uma parada no Brás. Com isso, o trecho leva pouco menos de 40 minutos. Nada mal para escapar do trânsito da metrópole e usufruir de conforto e praticidade para viajar ou se deslocar na Grande São Paulo. Aqui a gente não vai pegar trânsito, a gente tem um local adequado para carregar as malas também, então acho que isso vai facilitar bastante. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho